Tem 21 processos, 48.500, 295, 2005, 15, 297, 2005, 41 e 25, 29, 2003, 33. A alteração dos cronogramas de implantação das PCHs Retiro 1, Boa Vista e Cachoeira da Fumaça, outorgadas à empresa RBF Geração de Energia SA, localizadas no município de Coroaci, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor André Pectone. Em 4 de junho de 2012, a RBF Geração solicitou a aprovação de novo cronograma de implantação da PCH Retiro 1, PCH Boa Vista e PCH Cachoeira da Fumaça. A tabela 1 apresenta a potência instalada, cronograma desses empreendimentos e data de proposta de postergação. Então, o Retiro 1 tem 19 megas, Boa Vista 9 megas, Cachoeira da Fumaça 9 megas. Em sua maioria, está prevista a operação comercial para abril-maio de 2013 e a proposta é que se altere para fevereiro-março de 2016. Em 9 de julho, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração analisou os cronogramas propostos e encaminhou os processos para instrução pela SCG. E pela nota técnica 312, de 10 de setembro de 2013, a SCG examinou o pleito da interessada e submeteu suas conclusões à diretoria da ANEL e ao relatório. Procuradoria, que trata-se de matéria ser submetida à diretoria por força do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.4.17. A matéria aqui é predominantemente técnica, não tem uma manifestação jurídica específica. Trata-se da solicitação para alteração do cronograma de plantação de pequenas centrais hidrelétricas sob regime de produção independente de energia elétrica, em que se pretende deslocar a data para início de operação comercial dos empreendimentos em aproximadamente 3 anos. A interessada sustenta que os atrasos nas obras foram consequências de fatos supervenientes associados à construção da PCH-Mucuri, também a ela otorgada. Diante disso, afirma que medidas compensatórias exigidas pelo Ministério Público Federal teriam extrapolado as previsões orçamentárias e tal fato supostamente comprometido a implantação das outras PCHs. Mais uma vez, Mucuri aqui na pauta, foi um caso emblemático aqui, e o que a empresa alega é que a dificuldade que ela enfrentou na PCH-Mucuri, que já foi resolvido recentemente na relatoria do Dr. Divaldo, impactou o desenvolvimento dessas outras três usinas e por isso ela pede a dilação de prazo para implantá-las. Resumindo, é isso. A interessada também alegou baixa competitividade das PCHs frente às demais fontes alternativas de energia, o que geraria dificuldade para a remuneração do capital a ser investido nessas usinas. A SFG, entretanto, refutou a argumentação do agente e destacou que a implantação das usinas não foi iniciada, que a concepção dos empreendimentos devem ser modificadas e o novo projeto será ainda submetido a ANEL, que a autorizada não possuía a titularidade das terras necessárias à implantação das usinas e a passagem da linha de interesse restrito, as licenças de implantação encontravam-se vencidas, as tratativas de financiamento não foram sequer iniciadas e nem a energia comercializada, que os equipamentos e os serviços de montagem e obras civis não foram contratados, que os pareceres de acesso não foram emitidos, bem como os contratos de conexão do CCD e o CURG se quer foram celebrados. O empreendedor solicitou a alteração do cronogama com a previsão de início da montagem do canteiro de obras para fevereiro de 2014, para a PCH Retiro 1 e PCH Boa Vista e para abril de 2014 para a PCH Cachoeira da Fumaça. Na análise da SFG, evidenciou-se que a proposta não se mostra mais factível, uma vez que as datas previstas pelo empreendedor são exíguas, dado que, até o momento, a RBF não tomou providências necessárias para a realização das atividades então listadas. Não se identificam elementos que pudessem demonstrar viabilidade de cumprimento dos novos cronogramas propostos e o descumprimento do cronograma original não inviabiliza a implantação do empreendimento, pois os atos de outorga para a elaboração dos potenciais hidráulicos continuam vigentes. Em suma, deve-se acatar a análise convergente das áreas técnicas, considerando que a SCG endossou, em seu parecer, a argumentação da SFG, e as duas concluem que o pleito deve ser negado. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos em tela, voto pelo indeferimento dos pedidos de alteração de cronogramas de implantação da PCH Retiro 1, Boa Vista e Cachoeira da Fumaça, autogada a RBF Geração, localizada no município de Coroaci, Minas Gerais. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu, pelo indeferimento dos pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das PCH Retiro 1, Boa Vista e Cachoeira da Fumaça, autogada a RBF Geração de Energia S.A., localizado no município de Coroaci, Estado de Minas Gerais. Próximo item. Entendi. Entendi.